MÃO NA CABEÇA MENINA MÃO NA CABEÇA PIVETE Não pare de mexer, não pare de balançar Eu sei que o beat é louco, é diferente É desse jeito que você sente Tá quente, tá quente, é 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 É a tesoura do pincel Não pare de mexer, não pare de balançar Não pare de mexer Não pare de mexer Imagina quando eu colocar o grave nesse som Você vai sentir um grande movimento O seu corpo balançando com esse beat Aproveita esse momento Mão na cabeça, menina Mão na cabeça, pivete Mão na cabeça, menina Mão na cabeça, pivete É chegando a hora É chegando a hora Não pare de mexer Não pare de balançar Não pare de mexer Não pare de balançar Eu sei que o beat é louco, é diferente, é desse jeito que você sente Tá quente, 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 tá quente Não pare de mexer, não pare de balançar Não pare de mexer Não pare de mexer Isso! Isso!